Odenado a 19 anos de prisão em regime fechado, o soldador Pedro Henrique Costa Lourenço, acusado da morte de um estudante de direito em Belo Horizonte. A vítima foi baleada durante uma calourada de alunos da PUC no bairro Coração Eucarístico no ano passado. Houve confusão durante o anúncio da sentença. Depois de quase 12 horas de leitura de peças, depoimentos de testemunhas e debates entre acusação e defesa, o juiz leu a sentença. A mãe do réu, Pedro Henrique Lourenço, passou mal. Resta certo uma condenação total do réu Pedro Henrique Costa Lourenço em 19 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. A família da vítima comemorou o resultado com palmas e foi insultada por uma amiga do réu. Eu vou me acelerar o rio! Eu vou te dar! 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 O crime foi em agosto de 2015, neste bar, em frente à Universidade Católica. Segundo testemunhas, o estudante de 22 anos esbarrou na perna de Pedro Henrique, sem querer. O soldador teria se irritado e gritado com o jovem. Em seguida, o homem sacou um revólver da cintura e atirou no rosto do universitário, que morreu na hora. Pedro Henrique Lourenço foi condenado por homicídio com duas qualificadoras, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, além de tentativa de homicídio, já que um dos disparos atingiu de raspão um amigo de Daniel, que também estava no bar.